Feliz Me sinto contente Me sinto muito contente Me sinto completamente contente Posso dizer completamente contente Me arrisco a falar Me sinto feliz Me sinto muito feliz Me sinto completamente feliz Posso dizer completamente feliz Me sinto feliz Me sinto contente Me sinto muito contente Me sinto completamente contente Posso dizer completamente contente Me sinto muito contente E aí 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 E aí